Meu doce de maracujá Meu girassol é céu valença Já fiz a cama pra você bagunçar E só dá tu no meu esquema Pega a motinha e vem Tu é fresta de sol num dia lascado de frio No sul do Brasil, quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta? Me derreto por você Me derreto demais Me derreto Me derreto por você Me derreto demais Elejei, matou o tempo e atrás De me tirar pra fora dessa Mas falhei, me joguei até demais Tentos, tontos, testões Elejei, matou o tempo e atrás De me tirar pra fora dessa Mas falhei, me joguei até demais Tentos, tontos, testões De você, vem você me curtir Me chamando pra amar Me parece que é bom Já tentei fugir, já tentei parar Mas não dá pra sair, mas não dá Com a aspirência, segurei minha mão Tentos, tontos, testões Tentos, tontos, testões Tentos, tontos, testões Parecia que não via O que a minha mãe O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia Parecia que não via O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia Parecia que não via O que a minha mãe Pelejei, matou o tempo e atrás De me tirar pra fora dessa Mas falhei, me joguei até demais Tentos, tontos, testões Obrigada, gente! Obrigada!